Tiago Lacerda Divulgações A sensação de pau d'ále Caralho JS Se tentar peitar vai perder o peito Limpinho danca Lá da lagoa E o meu papo é visto Eita que ficar com ela é bom demais Né pai entre quatro paredes É muita pressa Aquela coisa que por cima sobe É lá, porque eu nunca tinha visto isso irmão E aí, GW! Vai na piroga, so filho da puta Grita bem alto quem é que te pega Manda no palco ou sureca Vai na piroga, so filho da puta Grita bem alto quem é que te pega Manda no palco ou sereca Ela Manda no palco ou sereca Manda no palco ou sereca Ela tá maluca que coisa absurda Outra coisa mais ela goza safada continua Outra gota maluca, que coisa absurda Quanto mais ela goza, a sapada continua Vai no piroga só filhão da puta, filhão da puta! Vai na pirogas, ó filhão da puta, 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 puta Vai na pirogas, ó filhão da puta, filhão da puta, filhão da puta Vai na pirogas, ó filhão da puta, 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 puta Acesse na cor do YouTube Chama, 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 chama Eita que ficar com ela é bom demais, né? Pai, entre quatro paredes é muita pressão Aquela coisa que por cima só é lá Rapaz, eu nunca tinha visto isso, irmão Vai na pirogas, ó filhão da puta, grita bem alto, quem é que te peca Bota no Ela monta no fogo, sereca Ota gota maluca que coisa absurda, o quanto mais ela goza, safada continua Ota gota maluca que coisa absurda, o quanto mais ela goza, safada continua Vai na piroca, sua filha da puta, filha da puta, filha da puta DJ Diego, a mídia aceita, meu amor